Uma notícia triste. Olha, morreu hoje, aos 93 anos, por causas naturais, o ex-deputado estadual Américo Alves. Ele foi deputado estadual por dois mandatos, seguidos entre os anos de 1979 e 1987. Ele também foi presidente da Federação Sergipana de Futebol. A Assembleia Legislativa decretou luto oficial de três dias pela morte do ex-deputado. Américo Alves era casado e deixa três filhos.